Prefeitura de Limeira informa. Coletiva de imprensa realizada no Teatro Vitória nesta quarta-feira apresentou a programação do 13º Festival Nacional de Teatro que começa neste sábado, dia 12, e vai até o próximo dia 20. Espetáculos vindos de 13 cidades estarão se apresentando. Jonatas Nogel é diretor do Espaço Núcleo, responsável por representar Limeira no evento. A gente como companhia é gratificante, emocionante, deixa a gente nervoso de representar a cidade com tanta qualidade, mas também seguro, porque Limeira é uma terra que fomenta muita cultura, qualquer grupo que estivesse aqui estaria muito bem representado, então para a gente é uma felicidade, uma satisfação estar representando nossos amigos e nossos artistas locais. O secretário de Cultura, Farid Zayn, é o idealizador do festival. A receptividade por parte dos grupos de todo o país foi extraordinária, o nível do festival muito bom, então nós estamos felizes porque houve uma superação das expectativas. Farid comentou sobre a qualidade dos espetáculos que estão na programação e a oportunidade que a população tem de ver tudo gratuitamente. Uma grande diversidade de espetáculos teatrais que mostram o que se faz em teatro pelo país hoje. E a população terá acesso às artes cênicas, que é uma das obrigações do poder público, totalmente de graça. O prefeito Mário Botion participou da coletiva e falou sobre a cultura em seu governo. Não tem dúvida, a cultura é algo que tem que ser permeada na nossa sociedade. E está no nosso plano de governo, a descentralização da cultura, estamos trabalhando nesse sentido. O prefeito também comentou sobre a ótima oportunidade que o festival proporciona à população de acesso a ótimos espetáculos. Peças de qualidade é um festival que tem um reconhecimento nacional, para quem é do segmento sabe da importância que esse festival tem, para os grupos teatrais e para a população. Peças que serão apresentadas ao longo desses 10 dias de teatro, gratuitamente, isso é muito bom. E reforçou o convite. Todos os dias à noite, onde as pessoas poderão participar gratuitamente. Venham! O 13º Festival Nacional de Teatro, que começa no sábado, dia 12, vai até o dia 20, com espetáculos no Teatro Vitória, Teatro Nair Belo, no céu do bairro Geada e na Praça Toledo Barros. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.